Lote número 1 ao lote número 29 são veículos recuperados de financiamento pelo Banco BV. Lembra os senhores que haverá um acréscimo de logística de R$ 130,00 para motocicletas, R$ 350,00 para veículos de passeio utilitário de vans e R$ 700,00 para os pesadões por conta de quem comprar. Aí é Banco BV vendendo, tá na tela? Lote número 1, Volkswagen Jetta 2.0 Turbo 133 em leilão. Lote número 1, sistema de injeção com avarias, acendeu a luz na injeção, já cadê? Acendeu a luz na injeção, já cadê? Acendeu a luz na injeção, já tá funcionando, tá na passarela? É o lote número 1. Tá lá? R$ 45.500,00 eu tenho por enquanto no Jetta, R$ 45.500,00 a oferta online, R$ 46.000,00. R$ 46.000,00 eu tenho até oferta por enquanto, R$ 46.500,00. R$ 46.500,00 eu tenho R$ 46.500,00 a oferta e quem não mais? R$ 46.500,00 eu tenho R$ 47.000,00, R$ 47.000,00 a oferta por enquanto, R$ 47.000,00. R$ 47.000,00 entra online, é de Palmas de Monte Alto, é da Bahia, a Umesa, R$ 47.000,00 a oferta online por enquanto, R$ 47.000,00. R$ 48.000,00 a oferta por enquanto, e quem não mais? E 500, 48 e 500 Eu tenho 48 e 500, oferta E com mais, xentra, 13 e 13 Em leilão, 48 e 500 Eu tenho 49 mil, 49 mil reais Oferta online, 49 mil Eu tenho online por enquanto, 49 49 online é da Bahia 49 eu tenho online por enquanto Olha o cinto vermelho, é bonito 49 online eu tenho, e autores Vou vendo, 49 eu vou vender Bolina, e com mais, e 500 49 e 500 eu tenho na primeira E vou vender Bolina, 49 R$ 99,50 mil, R$ 50 mil atrás, eu vou vender, R$ 1,500 online, R$ 50 mil e R$ 500 online, eu tenho e vou vender, R$ 1,50 mil e R$ 500, oferta e R$ 51 mil, voltou, R$ 51 mil eu tenho e vou vender, R$ 51 mil eu tenho na frente oferta, e se não mais eu vou vender, R$ 2,00 e R$ 2,00, diga mais, R$ 51 mil comigo a oferta, se ninguém mais R$ 51 mil, tem bom, diga mais, vendido na primeira, R$ 51. R$ 51,00, lote R$ 99,00, Vera Cruz, R$ 288,00 em leilão, R$ 775,00 referente a logística por conta de quem comprar, R$ 17 mil, abrimos o pregão, tempo do Liuma, já tem oferta, R$ 17,500 eu tenho, R$ 17,508 mil, R$ 18 mil eu tenho, a oferta, oferta auditória, por enquanto, R$ 500 online, R$ 18,509 de pé, R$ 19 de pé e R$ 500 eu tenho, tem R$ 20 mil, R$ 20 mil e R$ 500 eu tenho, R$ 20 mil e R$ 500 oferta, por enquanto, oferta auditória, não mais, R$ 20 mil e R$ 500 eu tenho, oferta, oferta auditória, por enquanto, destino mais recondicional do Liuma, R$ 20 mil reais, R$ 21, R$ 21 mil e R$ 500 eu tenho, R$ 21 e R$ 2,000 eu tenho, R$ 22 oferta auditória, por enquanto, e quinhentos, vinte e dois de quinhentos eu tenho, vinte e três eu tenho, a oferta auditória por enquanto, vinte e três de um reais eu tenho, a oferta auditória e se não mais é condicional e quinhentos online, vinte e três de quinhentos vinte e quatro, vinte e quatro mil reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto, e se não mais é condicional e quinhentos, vinte e cinco de pé, vinte e cinco mil reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto vinte e cinco e quinhentos eu tenho a oferta, a oferta auditória por enquanto quem dá mais 25.500 eu tenho oferta auditória, não mais 25.500 eu tenho 26.000, 26 eu tenho oferta, oferta auditória por enquanto, quem dá mais 26 eu tenho, oferta auditória não mais, 26 eu tenho a maior oferta auditória e se não mais é condicional do Liuma 26 eu tenho e 500, 26.500 eu tenho oferta auditória e se não mais eu vou vender do Liuma 26.500 eu tenho oferta a oferta auditória, por enquanto e se não mais eu vou vender do Liuma 2, venda do lote 100 e 101 102, todos os veículos de propriedade da Porto Seguro é Porto Seguro vendendo, lembrando senhores haverá um acréscimo de 170 reais referente a logística são veículos sinistrados de pequena e média monta recobrado e roubo e furto e saldo de enchente também lote 100 em leilão tá na tela BMW X4 X-Drive 2222 de leilão saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar submarino 148 mil reais eu tenho a oferta online 148 eu tenho a oferta oferta online por enquanto quem dá mais 148 mil a oferta oferta online por enquanto não mais 148 eu tenho a oferta online a Lumeza a oferta online por enquanto 140 e 150 eu tenho a oferta online 150 mil reais eu tenho a oferta hoje eu tenho 152 mil reais a oferta a oferta online quem dá mais 152 mil a oferta online não mais 152 eu tenho a oferta oferta online por enquanto 152 mil reais a oferta é online 152 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional doi uma 152 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais é condicional doi duas e 152 mil reais a oferta online é condicional e lote número 102 está na tela BMW X5 XDrive 1516 em leilão é recuperada de alagamento e é blindada está aí partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar e respeitando a portaria número 94 para os veículos blindados está aí é só nave da Porto 88 mil reais eu tenho na X5 88 mil reais a oferta online por enquanto 88 88 mil reais online e quem dá mais 88 mil reais online doi uma interior caramelo é uma X5 é uma BMW 1516 90 mil 90 mil reais 90 mil reais a oferta de Santo André 90 90 90 90 tem chave reserva e tudo 90 mil reais eu tenho online por enquanto 90 90 mil reais online do Luma quem dá mais que 90 mil 90 mil reais eu tenho oferta de Santo André é o lote 102 92 92 mil reais é online 92 online eu tenho 92 e 4 94 mil reais também online 94 mil reais online do Luma e quem dá mais 94 mil reais a oferta online por enquanto 94 102 é o lote BMW X5 XDrive 1516 94 eu tenho online pode cair o incremento para mil por favor o incremento agora é de mil e mil reais é o lote número 102 na tela BMW X5 XDrive 1516 está aí recuperada de alagamento blindada é olha aí já vem completa blindada 94 mil reais eu tenho mesmo a oferta online o Luma incremento agora de mil e mil 94 mil reais eu tenho online 94 mil online eu tenho 95 95 de São Paulo 95 tem que esticar de vez em quando 95 e 6 96 é Santo André 96 mil reais eu tenho online por enquanto 96 96 eu tenho por enquanto na X5 96 do Luma e quem dá mais é o lote 105 na tela 96 eu tenho online pode cair para 500 agora o incremento agora é de 500 e 500 reais BMW X5 XDrive 1516 é oportunidade em carro de 340 mil 96 eu tenho e vou acolher como lance condicional 96 mil reais eu tenho na BMW de alagamento blindada 96 mil reais eu estou pegando condicional baluma e quem dá mais 96 e 500 também é de Santo André oferta 96 e 500 eu tenho online 96 e 500 eu estou pegando condicional baluma 96 e 500 oferta online 96 e 500 online é condicional dano e duas a oferta de Santo André e 96 e 500 97 mil a briga está em Santa André 97 mil online é condicional baluma 97 mil reais a oferta online 97 mil reais é condicional dano e duas e 97 mil a oferta online sim e mais 97 mil online é condicional 97 mil lote 114 Land Rover e Volk Dynamic 12 12 em leilão 4 mil 74 e 5 75 mil reais eu tenho platéia 75 mil reais é condicional baluma 75 mil reais eu tenho 75 mil e se não mais é condicional dano e duas dou mais e seis 76 e sete 77 mil 77 mil reais eu tenho 77 77 mil é condicional baluma 77 mil reais eu tenho 77 e se não mais é condicional dou-lhe duas e oito 78 mil 78 mil reais eu tenho na direita 78 mil reais eu tô pegando condicional baluma 78 mil reais a oferta e se não mais é condicional e nove 79 voltou 79 mil reais eu tenho a plateia e tô pegando condicional baluma 79 mil reais a oferta 79 é condicional dou-lhe duas não mais e 79 mil comigo a plateia a oferta se ninguém é mais 79 80 mil 80 mil voltou 80 mil reais eu tenho 80 mil 80 mil reais é condicional dando-lhe uma 80 mil reais eu tenho 80 80 mil reais é condicional dá-lhe duas não mais e um 80 mil reais eu tenho 81 81 mil reais eu tenho 80 mil reais Faz comigo, Bateia. Se ninguém é mais 81, é condicional do Cavaleiro? Pode preparar o din-din. Lote 175, Saveró, Crossa 617. R$ 1.035,00 referente à logística por conta de quem comprar. R$ 78,00 eu tenho. E R$ 500,00, R$ 78,00 eu tenho. A oferta online do Liuma, R$ 79,00 eu tenho. A oferta auditória do Liuma, R$ 79,00. R$ 79,00 eu tenho. A oferta auditória, por enquanto, ensinam mais, eu vou vender. Dole duas e quinhentos, R$ 79,00, eu tenho. Dole uma, R$ 70,00 a 80,00. R$ 80,00 eu tenho. A oferta auditória do Liuma, R$ 80,00 eu tenho. A oferta de quinhentos, eu tenho. O salão online, R$ 80,00, eu tenho, do Liuma. R$ 80,00, eu tenho. E um, R$ 81,00 eu tenho. A oferta auditória, por enquanto, ensinam mais. Mais de quinhentos eu tenho. Uma, oitenta e um e quinhentos eu tenho. A oferta é online. E se não mais eu vou vender. Dole duas, oitenta e dois eu tenho. A oferta auditária por enquanto. E se não mais eu vou vender. Dole uma, oitenta e dois mil reais eu tenho. A oferta auditária por enquanto. E se não mais eu vou vender. Dole duas, oitenta e dois mil reais. É venda. Lote número. Lote cento e oitenta e cinco. Captive Sport. Dois, oito, nove, leilão. Oitocentos e vinte reais referente a logística por conta de quem comprar. Tá aí? Doze mil e quinhentos eu tenho. Treze mil reais eu tenho. E quinhentos eu tenho. Quatorze e quinhentos eu tenho. A oferta é online. Quinze mil reais e quinhentos eu tenho. A oferta é online. Dezesseis eu tenho. A oferta dezessete eu tenho. A oferta é online. Dezessete mil reais eu tenho. E quinhentos eu tenho. A oferta é online. Por enquanto, quem dá mais de sete e quinhentos eu tenho. A oferta é online. Não mais. Dezessete mil e quinhentos eu tenho. A oferta é online. Dezessete e quinhentos eu tenho. É lote cento e oitenta e cinco na tela. Captive Sport. Dois oito nove leilão. A maior oferta. Dezessete mil e quinhentos eu tenho. A oferta é online. E se não mais é condicional. Dole uma. Dezoito mil eu tenho. A oferta auditória. Por enquanto, dezoito eu tenho. A oferta auditória. E o condicional dole uma. Dezoito mil reais eu tenho. A oferta auditória. Por enquanto, se não mais é condicional. Dole duas e dezoito mil reais ao Verda. E se não mais oito mil é condicional. Lote duzentos e quarenta e nove. Land Rover Freelander 2 SE 2009-2010. Em leilão. Este veículo consto crivo de sinistrado no documento. E a parte elétrica está danificada. Olha lá. Dezesseis mil reais a oferta online. Ainda mais que dezesseis mil. Dezesseis mil reais eu tenho oferta online. Por enquanto, dezeis mil. É uma Freelander 2 SE 2009-10. E quinhentos. É Nazaré Paulista. Dezesseis e quinhentos eu tenho online. Dezesseis e quinhentos oferta online. Por enquanto, e que ainda mais? Dezesseis e quinhentos online do Luma. É o lote dois quatro e nove na tela. Dezesseis e quinhentos eu tenho. Dezessete mil. E quinhentos online. Vem com o manual. Dezessete mil e quinhentos online do Luma. E que ainda mais? Dezessete mil e quinhentos a oferta online. Dezessete e dezoito mil. Dezoito mil também online. Dezoito mil reais eu tenho online. Dezoito mil reais a oferta online. Por enquanto, do Luma. E quem ainda mais? Dezoito, 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 dezoito. Eu tenho. É o lote dois quatro e nove. Land Rover Freelander 2. Dez dois mil e nove e dez. Em leilão. Dezoito mil reais eu estou pegando condicional. Do Luma. E quem ainda mais? Dezoito mil reais a oferta online. E se não mais é condicional. Doni Duas. E dezoito mil reais online. Se ninguém mais, dezoito mil é condicional online. Lote número duzentos e cinquenta. Hyundai Azira 3.3 V6. Dez onze em leilão. Motor com princípio de incêndio. Parte elétrica danificada. Eu tenho oferta de dez mil na nave. Dez mil reais eu tenho oferta de Pinhais. É do Paraná. Dez, dez mil. Dez, dez mil online eu tenho. E quem ainda mais? Dez mil reais a oferta online do Luma. Quem ainda mais que dez mil? Dez mil reais eu tenho no Azira. Dez mil reais a oferta online por enquanto. Isaac, pode atualizar pra mim. Pode colocar doze quinhentos pra treze mil. Se alguém me confirmar treze mil reais. Eu pego o lance condicional. Senão eu tenho que suspender como baixa oferta. Carro de quarenta e quatro mil. Olha aí. É uma nave. É uma Azira 3.3 V6 1011. Já pensou você num desse lá em Mauá, Isaac? Aí sim, hein? Treze mil reais já tem oferta confirmada de Maringá. Treze, treze mil online eu tenho treze. É o lá de duzentos e cinquenta. Azira 1011 em leilão. Treze mil reais a oferta online. E se não é mais, é condicional. Luma, treze mil reais a oferta online. É o lote duzentos e cinquenta. Treze mil reais online é condicional. Dua e duas, vinha mais. E treze mil reais a oferta online. Se não mais, treze mil é condicional. Lote duzentos e cinquenta e quatro. Veracruz, dois oito nove em leilão. Tá aí. Motor sem compressão. Compressão sem as velas. Tá aí o motor, tá faltando peças. Onze mil reais abrimos o pregão. Tempo dole uma. Onze mil reais eu tenho. A oferta auditória por enquanto. E quinhentos online. Onze mil e quinhentos eu tenho. A oferta online por enquanto. Quem dá mais? Doze mil. Doze mil reais eu tenho. A oferta, oferta auditória por enquanto. Não mais. Doze mil reais eu tenho. E quinhentos. Doze e quinhentos eu tenho. A oferta auditória por enquanto. Doze mil e quinhentos eu tenho. A oferta, oferta auditória. Não mais. Doze mil e quinhentos eu tenho. Oferta. E se não mais, é condicional do Liuma. Doze e treze eu tenho online. Treze mil reais condicional do Liuma. Treze mil reais eu tenho. A oferta é online. E quinhentos. Treze e quinhentos eu tenho. A oferta auditória por enquanto. E se não mais, é condicional do Liuma. Treze mil e quinhentos eu tenho A oferta auditória e por enquanto E se não mais é condicional Dole duas e treze mil e quinhentos A oferta quatorze mil reais eu tenho A oferta online e se não mais é condicional Dole uma Quatorze mil e quinhentos eu tenho A oferta auditória e condicional dole uma Quatorze mil e quinhentos eu tenho A oferta auditória e por enquanto E se não mais é condicional Dole duas e quatorze mil e quinhentos a oferta e se não mais é condicional sem licitante lote número 258 golfe 2.0 Sport Line 11 12 câmbio danificado tem oferta 19 mil tenho a oferta online quem dá mais 19 19 eu tenho a oferta e 19 500 eu tenho a oferta online 19.500 eu tenho a oferta e oferta online por enquanto não mais 19.500 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional do 최근 na oferta online por enquanto 20.000 reais de 500 eu tenho a oferta online 20.000 realistic eu tenho a oferta online o tanto E se não mais é contional do Liuma, 20 mil e 500 eu tenho a oferta online, e se não mais é contional. Dole duas, 21 mil, a oferta online, 21 mil reais eu tenho a oferta online contional do Liuma, 21 e 500 eu tenho a oferta online, e se não mais é contional do Liuma, 21 e 500 eu tenho a oferta online, e se não mais é contional. Dole duas e vinte e um mil e quinhentos A oferta online é condicional Tote números duzentos e sessenta e dois Saver um ponto seis, dois, nove e dez em leilão Melo de ignição danificado Sistema de escapamento também danificado Faltando peças sem o catalisador Dezesseis eu tenho a oferta online Quem dá mais dezesseis eu tenho a oferta Oferta online por enquanto Quem dá mais dezessete mil A oferta online Dezessete eu tenho a oferta por enquanto A oferta, oferta dezoito eu tenho A oferta online Dezoito mil e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais oito e quinhentos eu tenho A oferta, oferta online Não mais, dezoito mil e quinhentos eu tenho A oferta online Dole uma, dezoito mil e quinhentos eu tenho a oferta online E dezenove eu tenho, dole uma Dezenove mil reais eu tenho a oferta online, e se não mais eu vou vender, dole duas e dezenove mil reais a oferta online venda, lote duzentos e sessenta e oito Dodge Journey, dois mil e nove nove em leilão, sem chave dezesseis de quinhentos eu tenho a oferta online quem dá mais dezesseis de quinhentos eu tenho a oferta, a oferta online não mais, dezessete mil dezessete eu tenho a oferta auditória, por enquanto e quinhentos online, dezoito mil auditório, dezoito eu tenho a oferta, por enquanto, quem dá mais oito, dezoito eu tenho, a oferta auditória por enquanto, e quinhentos online dezenove mil eu tenho a oferta auditória, por enquanto quem dá mais dezenove eu tenho a oferta e quinhentos eu tenho online dezenove e quinhentos eu tenho a oferta online, por enquanto, não mais de vinte mil, vinte mil reais eu tenho, a oferta oferta auditória, por enquanto quem dá mais vinte, vinte mil 20 mil reais eu tenho a oferta auditória por enquanto e se não mais é condicional 20 mil e 500 online 20 mil e 500 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional do nenhuma 20 mil e 500 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais é condicional 20 mil e 500 a oferta online é condicional lote, tá aí? do lote 304 ao 311 são veículos sinistrados de pequena e média monta da Tóquio Marini é Tóquio vendendo lote 304 na tela BMW G310GS 2020 sinistro de pequena monta eu tenho a oferta online é de Tupã, é da Terrinha a luz é Cunha, um grande abraço 186 eu tenho online 18600 eu tenho online por enquanto 186, 186 online é o lote 304 é uma BMW G310GS S2020 é pequena monta e vou vender uma 186 eu tenho online 186 online eu tenho e vou vender 2 e 2 e 18.600 reais se ninguém mais 186 vendido